Vai avançando bem e vai muito bem e toca bem aqui pelo meio. Dá pra bater, tá de frente, a bola desviou! E desviou num jogador que estava em posição de impedimento, né? O Bandeira marcou o impedimento. Vamos ver aqui, William. Ó, ele vai bater pro gol. A bola bate no jogador do Curitiba que tava impedido. Galeardo. E agora vem o Grêmio. O goleiro do Curitiba ainda não trabalhou. Bola pra área, trabalhou agora. Caiu e pegou o Bruno. Encarou ali a marcação do Grêmio. Rui, lance bom, vai bater. Juan chegou, bateu! Teve a trava ali na hora exata, né? Na finalização. Bola do Juan. Pode bater, pode bater. Carlinhos bate e o goleiro pega. Sport TV, somos todos campeões. Juan, arruma, bate. Trabalhou lá o Marcelo Groi. Galeardo. Juliano. Perdeu a bola. Quase 30 de jogo, hein? Dá uma olhada por esse ângulo. A finalização do Juan e a defesa do Groi. A defesa do Groi, que saiu agora, cobrando a sua equipe. Negueba. Rui. Escapou bonito. Olha o Rui. Levantou. Desvio de cabeça do Evandro. Primeiro lance com o Negueba aqui. Depois o Rui. E o levantamento pro garoto Evandro, hein? Vamos dar uma olhada, ó. Foi tudo bonito, né, William? Finalização do Curitiba com o Evandro, que não foi. Levantou pro Negueba ali no meio, arrumou. Não dá pra bater. Tocou pra trás. Evandro bate. Cortou o Erazo. Esse é o Rui. Ajeitou. Chute pro gol. Marcelo Groi. Tá aí o goleirão do Grêmio. Reveja. Escanteio para o Curitiba. E a finalização do Cáceres. Ele, o Carlinhos, aí, ó. Lá no meio, bola boa pro Marcelo Oliveira. Arruma. Bate. GOOOOOOOL! Marcelo Oliveira para o Grêmio. Que chute bonito de fora da área. Aos 26 minutos do segundo tempo. Pegou na bola com muita felicidade, hein? Ele faz 1 a 0 para o Grêmio aqui em Curitiba. O William. O William.